Ele, nossa senhora, cara, o Natan chutou, espanou, foi tudo, lama, água, nossa! Essa vai pintar a expulsão, cara, vai pintar a expulsão. Vai. Fechou o tempo, cara, fechou o tempo. Ih, jogador, os jogadores do banco. Isso não pode, cara, não pode acontecer, cara. Ih, rapaz, a coisa vai, vai, tá feia. Isso não pode acontecer, cara, isso é realmente, essa garotada, cara, isso é muito feio, cara. Isso é muito feio para os garotos, cara. O pau ficou meio solto ali, o tempo fechou, né? Fechou e não termina não, viu, desse jeito, viu? Pessoal pedindo que tenha calma, pessoal do banco nada tem a ver com a história lá e entra em campo. É um caso sério, viu? É, o jogador, o jogador, o jogador do Frei Paulistano, esse, deixa ele virar as costas para ver o número dele aqui. Ele foi muito, ele jogou uma latinha, ou um copo de água, acredito eu, não no jogador da equipe do Itabaiana. E o camisa 13, o Tássio, que eu estou vendo pelo short, camisa 13, Tássio, que está no banco de reserva do Frei Paulistano e gesto albiceno. É, isso é lamentável, né, cara? Tem mulheres, senhoras casadas. Exato, exato. Isso não é digno de quem pratica esporte, não. Isso aqui de cabelo louro aqui, Virginário. Exato, exato. Isso aqui de cabelo louro. E o árbitro está com o cartão vermelho, expulsou ele, primeiro ato, o rapaz do gesto albiceno, foi expulso, vai sair, vai deixar o campo. E vai ter mais uma expulsão de um jogador de cada time, pelo que eu estou vendo, viu? Aí, expulsou um do Itabaiana, já expulsou um do Itabaiana, que é o 3, Ismael. Ou o lateral direito, o Léo, né? Léo, Léo. Ele expulsou o Léo. Isso impossibilita o jogador de participar da final, Virginário. Exato, exato. Mas não devia caçar nenhum, não devia expulsar um de cada lado. Ô, Virginário, quem se prejudica é o Itabaiana, porque vai para a final e vai com dois, eu vi agora dois expulsos ali. Já expulsou o Léo. Deixa eu baixar ali, deixa eu baixar que o Cleiole ali. Baixar a poeira, o próprio presidente do time e o treinador e o auxiliar Ferreira, o pessoal da direção do Itabaiana está pedindo para que pare com isso. Calma, pedindo calma a todos. Mas vamos lá, né? Vamos ver como é que fica. E agora eu quero saber o tempo de acréscimo que vai ser dado, né? E outra coisa, você só vai vencer e expulsa o jogador de um time só, né? Porque o que ele expulsou daqui da reserva, do banco, mas no lance era para expulsar os dois. É, lamentável, né, cara? Porque um deu e o outro revidou. É, cara. Para mim, quem fez o lance faltoso foi o Robert. O Robert. Mas, na confusão, o árbitro achou melhor botar o Léo para o chuveiro. E aí prejudicou o Itabaiana, porque o Itabaiana vai para uma final e perde um bom jogador, que é o Léo, né? Exato. Eles vendem. São coisas do fontebol, torcedor. É a falta para o Frei Paulisteiro. 47, torcedor. Estamos por conta na arbitragem. Vai pintar mais vermelhinho por ali, Gerardo. Vai pintar mais vermelhinho por aí, cara. É o Robert. O Robert vai ser expulso. Foi dedurado pela bandeira, cara. Foi dedurado pela bandeira. Aí, veja o que eu digo. Está indo com um lado só, né? Porque teve confusão com os dois. Um deu e o outro revidou. Ah, mas expulsou também um do Frei Paulisteiro. Expeculsou. O Robert, cara. Eu disse a você, o Robert estava na confusão. Foi expulso. Aí expulsou o camisa 14 do Frei Paulisteiro. Agora o João... O Glauber. O Glauber. O Genário, para a final, né? Sábado, assim, terminando. Estava indo a três. Eu acho que o Léo foi expulso. Foram três jogadores. Deixa ele confirmar aqui, viu? O dois também do Frei Paulisteiro. Para acabar o jogo. O Vitinho expulso. Ah, cara. Aí, para a frente. Virou, virou o Mangue. Virou feira, né, cara? Virou feira, cara. É expulsão agora... Daqui a pouco não tem time em campo, viu? Eu quero ver agora os acréscimos. Estamos com 48 minutos. A confusão foi aos 44. Princípio da confusão aos 44. Estamos com 48. 4 minutos já de paralisação. Ninguém se entende no gramado. O árbitro está ali. 48. E aí, Genário? É, confusão, né? E aí a gente vai esperar que o Camisa 14 também, que foi expulso do time Frei Paulo, estando o Glauber, saia, né? E vamos ver o que vai dar aí de acréscimo ao jogo o senhor Jackson Ribeiro Sobrinho. É, cara. Enfilecimento. Está tudo legal, tudo bem. É, se caminhando para um final legal, tranquilo, mas de repente, né? Lamentavelmente. Ô, Mário, péssimo exemplo, viu? Péssimo exemplo. Essa meninada que está começando aí. A vida no futebol, que esse exemplo levar para a vida, né? Serão vítimas, né? E depois vão estar reclamando. Exemplo ruim, jogadores expulsos, arbitrais também muito nervosos. Então, cabe um pouquinho. Ainda bem que o jogo está gravado, uma audiência aí, Genário. Quase 350 pessoas acompanhando a gente. Simultaneamente. Simultaneamente. Então, observar com calma, depois ver, né? E esfriar a cabeça. Lance que nem esse. Acho que o lance resolvia. E o quebra-pau foi. Tomou conta do jogo.